ChuaZero! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ChuaCast. O episódio de hoje está diferenciado. Se eu fosse você, eu pegava um papelzinho, uma canetinha e anotava tudo. Assistiria esse programa várias vezes, tá? Já vou deixar essa dica aqui. Quem que é o nosso convidado hoje? Ah, mas peraí que tem uma apresentaçãozinha, né? Você vê que eu tô diferente, né? Ele me veio de camiseta. O assunto é sério, tem que vir de camisa, né? Porque o nosso convidado, ele é o terror, o terror dos clubes brasileiros. Repazendo. É o terror dos clubes picaretas. Porque os clubes que são corretos, você não vai ter problema com ele, não. É um prazer tê-lo aqui, Felipe Orsolini, advogado esportivo. Prazer que eu tenho de tê-lo como meu amigo. Obrigado, Fih. Uma honra, o prazer é todo meu. Muito feliz estar aqui com vocês, Gui, Gabi. Muito legal estar aqui pra falar de esporte, de basquete, mas foi falar especialmente de direito, sobre a ótica do direito. Aí eu queria que você se apresentasse. Bom, você já deu uma introdução. Assim, brevemente, o que você faz? Depois a gente vai explicar o porquê que você tá aqui, tá? Que foi ótimo. Mas, assim, dá uma pincelada. O que o seu trabalho é importante pro basquete? Legal. E pro esporte em geral, né? Legal. Bom, como disse o Gui na introdução, eu sou advogado, eu atuo na área do direito desportivo e a minha atuação hoje é muito voltada pra dar suporte jurídico a atletas, empresários, né? Ou agentes, técnicos. Então, acaba que isso ocupa a maior parte da minha agenda de trabalho e esse suporte em várias etapas, na verdade, da carreira. Desde os contratos dos mais jovens, os contratos de formação, contrato de trabalho, contrato de agenciamento, transferências internacionais, demandas, né? Demandas ou processos aqui no Brasil, fora do Brasil. Isso é um pouco do meu dia-a-dia aí há 17 anos, se eu não estiver enganado. Então, como já diria alguma pessoa muito, muito sábia na minha família, na sua família você tem que ter sempre um médico, um dentista e um advogado. Porque você, entendeu? E graças a Deus, Felipe é o nosso amigo, porque senão a gente tava fechado, né? Muito obrigado. Muito gentil. Vou dar uma introduçãozinha. Ai, perdão. Vou dar uma introduçãozinha rapidinho. Por quê? Se você assistiu o nosso último episódio... Penúltimo. Penúltimo, perdão. A gente tava aqui com a Ellen e a gente falou sobre ser atleta e maternidade. E a gente passou assim, rapidinho, eu falei, nossa, porque eu tinha feito um evento e esse tema aconteceu e a gente falou sobre que alguns times têm uma cláusula ali, não sei nem se é esse nome, mas a pessoa vai explicar direito, que às vezes se a mulher é engravida, ele pode mandar embora, sem... tá tudo bem, e aí isso era um problema, mas a gente tratou mais a questão da mulher e como isso é difícil, não sei o que, ser mãe, atleta, não sei o que, não sei o que. Acabou esse programa, você mandou uma mensagem pro Guilherme. Porque, óbvio, como um bom advogado, já mandou o quê? Já mandou com informações. Correto? Exatamente. Tá. E aí, você já vou dar o esporte, porque você já meio que falou, é o seu tema de mestrado. Isso mesmo. Então, eu vou estar lá na primeira fileira, né? Óbvio. Vamos levar todo mundo. Vamos lá fazer histórias. É, isso mesmo. E aí, tem, existe isso mesmo? É um problema? Sim. Eu não estava inventando. Obrigada. Obrigada. De forma alguma. Aliás, eu fiquei muito feliz quando vocês trataram esse tema com a Ellen, talvez, não sei se foi de proposta ou circunstancial, mas foi muito bom que vocês abordaram esse tema, que antes de tudo, antes até de falar, de compartilhar a minha visão sobre o assunto, é muito importante que a gente discuta esse assunto, né? Então, nós temos alguns problemas, ou muitos, na nossa sociedade e a resolução deles passa pelo momento que a gente começa a discuti-los abertamente. Enquanto eles ficam escondidos e não são publicizados, a gente tem uma dificuldade de encontrar a solução. E, bom, voltando aí 12 anos na minha atividade profissional, na advocacia, aproximadamente no ano de 2010 ou 2011, eu comecei a receber alguns contratos, especialmente contratos internacionais, especialmente no basquete, entre clubes e atletas. E esses contratos sempre traziam uma cláusula, e quando eu digo sempre, sempre mesmo, traziam uma cláusula dizendo que se atleta engravidasse durante a vigência do contrato, o clube poderia dispensá-la sem qualquer indenização, sem qualquer ônus. Em algumas dessas cláusulas, havia ainda a previsão de que a atleta teria que devolver o salário que ela havia recebido até a data da gravidez. E isso, na verdade, eu fiquei, à época, confesso a vocês, eu fiquei surpreso, obviamente, de maneira negativa. E nos primeiros contratos que eu recebi, eu continuava surpreso, mas eu achava que poderia passar. E eu digo a vocês que, infelizmente, hoje eu já nem fico mais surpreso. Já se foram aí 12 anos, 13 anos, eu ainda recebo contratos com essas cláusulas. Antes eu diria a vocês que eram todos. Hoje nem todos, mas ainda assim muitos. E eu digo mais, enquanto existir um contrato com esse tipo de cláusula, ainda assim vai ser bastante. Então é por essa experiência prática que me trouxe a ideia de estudar esse tema, de discutir esse assunto, de propor discussões sobre esse assunto. E como você bem disse agora, no mestrado, a gente tem que escolher um tema para escrever sobre ele como trabalho final. E eu escolhi justamente falar sobre atletas e maternidade, porque é um tema que, repito, precisa ser debatido. E, aliás, obrigado por vocês terem trazido esse assunto com a Ellen e hoje também dá a oportunidade de falar sobre ele. Não, mas aí a minha pergunta é assim, você recebe esse contrato, né? E aí, na maioria dos casos, você consegue tirar essa cláusula ou ainda é uma coisa que a outra parte briga ou você consegue ou tirar ou você consegue... Como é que é? Veja, é interessante essa questão, porque as mulheres atletas, e eu vou voltar um pouquinho na conversa que vocês tiveram com a Ellen, muitas vezes elas pensam na profissão, numa escolha entre ser mãe e ser atleta. Então, algumas das atletas, elas acabam nem se preocupam com esse tipo de cláusula, porque na cabeça delas é um ou outro. Se eu escolhi ser atleta, eu não posso ser mãe, engravidar ou engravidar durante a minha carreira. Então, algumas delas não questionam. E, mesmo assim, se a atleta eventualmente diz ao clube, olha, eu quero tirar essa cláusula, isso vai trazer um problema imenso na contratação, porque qual vai ser o raciocínio do contratante? Ela quer engravidar. E se ela quer engravidar, eu vou perder essa atleta. Ai, gente, sério! Então, acaba sendo um contrato de adesão, na verdade, que você tem que aderir àquelas cláusulas e, se você discutir aquela cláusula, provavelmente você não vai ser contratado. Obviamente que se a atleta for a atleta mais importante do mundo na modalidade, vai ter força para discutir esse contrato. Mas existe, e esse é um outro ponto até que tem muita relação com isso, os atletas que realmente ganham muito dinheiro, que tem um poder muito grande e até um poder de negociação enorme, são pouquíssimos. Mesmo aqueles que tem muito poder, muitas vezes não conseguem negociar, porque o dono do dinheiro é o clube. O mestre teve que sair do Barcelona, ou talvez teve, seja uma expressão, mas ele não conseguiu na discussão com o Barcelona, a manutenção de contrato, de salário. Claro que eu estou dando um exemplo, talvez um pouco, talvez caricato. É, e o futebol, também o futebol é outra coisa, né? Tem uma outra realidade, é um exemplo um pouco caricato, mas eu quero dizer o seguinte, que esse poder de barganha entre atleta e clube, via de regra, para não dizer que em todos os casos, mas na grande maioria dos casos, a exceção desses atletas extraterrestres, o clube vai colocar o que ele entende como adequado no contrato e assim será. Desculpa, mas não é um controle que o clube impõe? Porque assim, se tira é porque você quer engravidar. Se tem, eu garanto que você não engravida, e se você engravidar, eu posso chamar outra pessoa, ou sei lá, te mandar embora melhor, porque daí o dinheiro, você me devolve até algumas vezes. É um processo de controle sobre, é isso que a gente estava discutindo com a Ellen, era exatamente, você, exato, a mulher quando está jogando, ela está com a mentalidade de que sim, eu não estou pensando em engravidar, mas a gente sabe que a vida, às vezes é, tipo, é muito, a gente não sabe as coisas que podem acontecer. E, tipo, e é muito cruel isso, porque isso também já é imposto na cabeça da menina quando ela já joga, porque a carreira do atleta é muito curta, se a gente comprar com qualquer profissão. Com o quê? Dez, doze, quantos, vai? Hoje que aumentou muito, né? Tem jogadores jogando dezessete, dezoito, até vinte anos profissionalmente. Mas é homem. Por que isso? Porque a questão é... Mulheres também. Eu acho que a gente pode citar o exemplo da Érica, que a Érica está com quarenta anos e está jogando, e jogando bem. Sim. Né? Aumento, mas ainda assim, se você pegar uma carreira de vinte anos, a comparado com uma carreira de advogado, que você pode ter uma carreira de cinquenta anos... Sim, médico, é, tudo. Né? Sim, sim. Então, mas aí eu, é isso que a minha discussão ali, era, tipo, exatamente isso, é meio que implantado, né? Não deixa eu falar que é implantado, mas assim, na cabeça é isso, é uma escolha. Eu entendo que, às vezes, a pessoa escolhe ser mãe ou não, é uma escolha, mas essa cláusula eu acho muito cruel, e eu fiz um vídeo sobre isso, tipo, é perverso até, sabe? Porque a mulher fica rendida. Então, é exatamente o que você falou. Se eu tenho muito poder, se eu sou a melhor do meu esporte, eu vou ter um poder de... Mas mesmo assim, pode ser que não, entendeu? Deu o caso da minha mãe. Minha mãe era uma das maiores jogadoras de vôlei levantadoras na época, contrato com a Pirelli, e ela teve que sair. Eu preciso perguntar. Aliás, a gente fez isso, eu vi minha mãe e nem perguntei sobre isso, né? No caso. Mas, muito provavelmente, ela deve ter saído, entendeu? Tipo... E foi um caos, eu lembro que foi um caos pra ela voltar, o corpo... Porque ela tinha acabado de assinar o contrato. É, ela tinha acabado de assinar, ela tava desesperada, não sei o que, nananana... Bom, enfim. Tá bom, era só um adendo, porque eu acho um absurdo... Eu acho. Não faz sentido. Não, mas aí eu já vou numa pergunta, quase que uma provocação. Porque a nossa legislação é talvez uma das legislações mais rigorosas do mundo, a questão trabalhista, certo? Ou mais... que tenha mais regras, vamos dizer assim. E diz que você não pode mandar alguém embora, uma mulher embora, ela estando grávida. Então, essa cláusula, ela não é meio, ilegal? É o que eu entendo. Sim, essa cláusula, esse tipo de cláusula, ela é ilegal, tanto no Brasil como fora do Brasil, até porque se a gente aprofunda um pouco essa discussão no caminho dos juridiquês, que eu não vou fazer isso hoje, eu vou tentar não fazer, mas se a gente aprofunda essa discussão, a gente vai chegar na questão dos direitos humanos fundamentais. E o direito à maternidade é um desses direitos. Então, só pra dar uma dimensão do que são os direitos humanos fundamentais, tentando traduzir pra uma linguagem mais acessível, digamos assim, a coisa mais importante pro ser humano é do patrimônio jurídico, é daquilo que é nosso, que é mais importante, o direito à maternidade está aí. Então, sem dúvida, essa cláusula é ilegal, mas enquanto ela existe no dia a dia, enquanto ela está no contrato, há um receio. Porque daí tem uma pergunta, falando bom português, quem vai pagar pra ver? Então, você é uma atleta, você é uma mulher e você quer engravidar e eventualmente tem essa cláusula, que você não teve a opção de discuti-la enquanto, quando você foi negociar pra ser contratada. E aí você diz, bom, a mulher diz, eu quero engravidar, mas tem aquela cláusula com o risco de ser mandado embora. Tudo bem, depois eu vou à justiça, eu vou discutir numa corte do Brasil ou fora do Brasil, vou discutir a ilegalidade dessa demissão. Até discutir o tempo que isso leva, o esforço, o desgaste, ficar sem emprego e sem trabalho e sem renda naquele momento em que você engravida, em que você tem o seu filho, que é um momento até de sensibilidade pessoal, né? Por questões fisiológicas. Sim, sim. Então, realmente, quem vai pagar esse preço? Quem vai pagar pra ver? Por isso que a existência dessas cláusulas, ainda que elas sejam anuláveis ou até nulas, quando você leva a uma decisão judicial ou arbitral, que seja, a história do quem vai pagar pra ver é muito relevante nesse enfrentamento. Entendi. E aí, mas é que daí, na verdade, a provocação, Fih, era pela questão, e aí, Brasilzão mesmo, né? Quantas atletas mulheres têm um contrato de trabalho? Aí é que a gente entra numa seara que a gente vai mais profundo dos problemas da modalidade, não só na questão da gravidez, né? Mas é, é uma das coisas, e aí, uma rápida introdução, eu conheci o Felipe através da Associação de Atletas de Basquete Profissionais, que foram anos que a gente teve muita luta, e eu falo com muito orgulho que a minha maior conquista durante a associação foi ter amizade do Felipe, tá? Então, porque a gente teve muita, muita, não briga, a gente lutou por muitas coisas, muitas coisas conquistamos, principalmente junto a, a, a LNB, né? Construído muitas vezes em conjunto, muitas vezes através de embate. E foi você que, que vocês que criaram a Associação de Jogadores. Não, é, já, já existia, mas ela tava inativa. Então, por quê? Nos Estados Unidos, eu vou abrir agora, não parei se depois de ir, mas assim, a Associação de Jogadores é muito forte. Sim. Né? Por quê? Porque lá é encarado como um negócio. Então, os donos de time, é, eles ganham dinheiro com o time, eles têm lucro, né? Então, aí, o, o, eles pagam muito dinheiro pros jogadores e, por isso, eles ganham também muito dinheiro. Então, tem-se uma contrapartida. Aqui você não tem, né? Aqui fica sempre sob a ameaça de que, ah, o time vai acabar, porque se for assim, né? Então, é, esse é um problema, mas aí a gente já vai pra outro. Não, tudo bem. É só dizer que foi muito legal isso, que vocês criaram, que já tinha, que, que essa união dos jogadores, que vocês conquistaram muitas coisas. Sim, e algumas ações que a gente demonstrou união, a gente mostrou muita força, outras nem tanto, né? Mas uma das coisas que, tudo isso pra falar que, eh, durante essa nossa gestão, a gente conseguiu colocar a obrigatoriedade de contrato de trabalho, eh, para os times da, da, da Liga Nacional. E o que, desculpa, eu vou ser bem beabá, eh, o que que é isso? Bem, bem beabá. É, assim. Porque, às vezes, é tipo, a pessoa não tem dimensão, entendeu? Mas o que? Um contrato que eu assino não é um contrato de trabalho? Como é que é? Você quer explicar, filho? É melhor, né? Por favor, deixa com cuidado, né? É, Guilherme. Não, é. Não, realmente foi, o período da associação foi, né, muito, muito legal com você. Eu também agradeço a Deus até pela oportunidade e por te conhecer e por tudo que a gente pôde caminhar. Mas o contrato de trabalho, na verdade, existem algumas modalidades de contrato, desde a compra e venda de um imóvel até um contrato de trabalho, ou uma prestação de serviços, até um contrato de trabalho, que o pessoal chama, às vezes, carteira anotada, CLT e esse tipo de coisa. E o contrato de trabalho não é um luxo, não é uma, não é alguma coisa desnecessária. O nosso estado, o nosso país, ele é um estado social, que ele tem na sua, na sua, no seu nascimento, na nossa Constituição, que ele deve cuidar dos direitos sociais. Eu tô falando um pouco de juridiquês, mas acho que eles vão entender. Não, a gente entende, tá tudo bem, tudo bem. Vou contar aí pra isso também. Não, mas esses direitos sociais, eles abrangem os direitos trabalhistas, então o trabalhador ele tem que ser protegido pelo próprio estado. E quando você faz um contrato de trabalho, por exemplo, você inscreve esse trabalhador no INSS, na nossa Previdência Social, que tem lá os seus problemas, mas quando você tá inscrito, você é um segurado, você está na Previdência, você tem, por exemplo, um seguro contra um suporte, digamos assim, um amparo em caso de acidente de trabalho. Também existem as questões de maternidade, quando você tem uma carteira assinada, fundo de garantia, você tem décimo terceiro, férias, você tem a própria justiça do trabalho pra poder te ajudar ou te amparar quando você não recebe o seu salário, por exemplo. E os atletas são trabalhadores. Isso é um ponto que é bastante interessante a gente explorar, porque o senso comum, muitas vezes, acha que ser atleta, aquilo lá é uma festa, é legal pra caramba, o cara, vou usar aqui, né, o cara tá lá, o cara tá lá jogando bola, queria e eu tá lá ganhando pra jogar bola, né? Exatamente. E claro que é legal, né? Confesso que quando eu era jovem, não foram poucas as vezes que eu escutei. Você trabalha? Ah, não, eu jogo basquete. Não, o que você faz da vida? Jogo basquete. Mas não trabalha? Ah, mas isso também vai pra arte, tem todo um conglomerado aí de profissões. Desculpa, eu pedi interromper, mas era... Mas é, mas tem razão. Mas isso agrega muito a isso que a gente tá tratando, porque de fato esse senso comum de que, ah, ganha muito pra não fazer nada ou pra jogar bola, coisa que eu gosto de fazer, que eu pago pra jogar. Ah, eu pago pra jogar bola com meus amigos lá segunda-feira, o cara ganha pra isso. Primeiro que quem ganha muito mesmo é o topo da pirâmide. Aliás, como toda a sociedade, em cada profissão, em cada segmento, são poucos que ganham muito e o restante ganha menos, enfim. Mas tem as suas dificuldades, é um trabalho como qualquer outro. Privilegiados vocês que, com treinamento, com dom e com persistência, conseguiram construir as suas carreiras, mas não é fácil. Não é fácil, vocês são um casal, até a privação da convivência com a família, com o filho. Então, é uma carreira, e acho até legal a gente falar isso pra tirar essa ideia de que é um pedestal, é algo maravilhoso. Porque, inclusive, a nossa atividade legislativa, ou seja, a produção de leis é feita muitas vezes imaginando que todos são aqueles que ganham um milhão por dia. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque essa não é a realidade, isso é a exceção. Mas, então, assim, o contrato de trabalho, ele permite, ele traz esses atletas pra essa proteção que o Estado oferece pelo INSS, pelo Fundo de Garantia, pela Justiça do Trabalho. Então, essa conquista dos atletas da Associação Capitaneada, liderada por você, de que os atletas do masculino tivessem contrato de trabalho, como obrigação, se não tiver contrato de trabalho, não joga, é uma conquista fantástica, enorme, maravilhosa. Basta isso, a sua presidência já foi fantástica por isso. Mas, infelizmente, isso ainda não acontece para as mulheres. Então, digamos que a gente tem o NBB e a LBF. No NBB, existe isso no regulamento, aliás, a gente tem que reconhecer, parabéns à Liga, que tem incluído isso no regulamento, parabéns a vocês, atletas, que lutaram por isso. E a LBF, por outro lado, ainda não fez essa inclusão. O que é péssimo, porque você deixa as mulheres, veja, a gente tem os homens inseridos na proteção social do Estado e as mulheres não estão inseridas na proteção social do Estado porque não tem esse contrato de trabalho. É claro que depois elas podem ir à Justiça do Trabalho e pedir para serem reconhecidas como empregadas, como funcionárias, enfim, com esse vínculo de emprego que a gente chama. Mas, poxa, você tem que ir à Justiça do Trabalho porque não entender que é assim e fazer dessa maneira e fazer o certo desde o início sem ter que vir à Justiça do Trabalho e ter que mandar fazer, punir, multar e assim por diante. E que, na verdade, olhando por essa perspectiva, a mulher precisaria mais do que o homem dessa proteção. Principalmente por causa dessa questão da gravidez, né? Ah, já se fosse igual já tá... É o que você falou, no final das contas, você tem o direito à Justiça, é verdade. Mas como você já falou aqui, até conseguir... É, ela sai perdendo em mais coisas do que o homem na questão da gravidez, por exemplo. Ela se ausenta mais, ela tem, tipo, tem umas coisas fisicamente, ela não consegue jogar, entendeu? Exato. Ela não consegue performar para a equipe, né? Então é meio complicado. Então, é, bom, vai. Eu já tô revoltado porque eu já quero brigar. É, eu sei que você quer brigar. Eu nunca esqueço isso. Ô, filho, e vamos lá. Bom, vamos pra outras áreas não, sempre na mesma área, mas pra outras... Outros acontecimentos. Eu falei aqui, lógico, um tom de brincadeira, mas é claro, a gente ainda vê muito clube... Né, utilizando da força de ter o dinheiro na mão, cometendo alguns abusos, né? Como, por exemplo, essa é um abuso de você impor uma cláusula que é, inclusive, ilegal. Quais outros abusos a gente ainda vê em relação aos clubes, em relação aos atletas e desses abusos, como o atleta pode se proteger? Isso, isso é muito importante. Acho que a gente tem esse papel e essa função de construir, de ajudar a mudar uma cultura, na verdade. Eu acho que a gente tem esse papel e quando a gente tem esse espaço pra discutir e colocar esse assunto em pauta, é certamente muito importante. O atleta, ele precisa ter a consciência, o jogador ou a jogadora, precisam ter a consciência de que eles são trabalhadores, de que eles têm uma carreira curta, de que eles precisam cuidar dessa carreira, desde o início. Então, óbvio que ninguém vai se formar em advogado pra virar atleta, mas ter uma consciência, ou ter um suporte jurídico do agente, enfim, pra compreender o que é a carreira, os contratos. Os contratos são o ativo dos jogadores. Você pauta a sua carreira pelo tempo de contrato, o que aquilo vai te trazer de receita, o que aquilo vai permitir você aceitar uma outra proposta ou não. Então, é muito importante ter esses contratos e os momentos mais delicados que eu vejo dos atletas são o de não pagamento, claro, porque isso impacta no dia a dia, de novo, poucos ganham um milhão que podem ficar dois ou três meses sem receber, podem em tese, porque se ele ganha um milhão, se ele gasta um milhão, o problema é só dele, não fez por merecer. Mas em tese, digamos que poderia ficar. Isso impacta mais também o momento da lesão. Esse é um momento que é muito delicado. É um momento que o atleta, eu aprendi com vocês, você me corrija se estiver errado, mas é um momento que o atleta fica extremamente solitário, especialmente, ainda que seja um esporte individual, porque ele vai tratar, ele sai da equipe, seja, às vezes, o treinador, o preparador físico, mas ele vai lá com fisioterapia, até cria fortes laços de amizade, porque você fica ali se cuidando sozinho, fora daquilo que você produz e aquilo que vai poder alavancar a sua carreira. Então, o momento de lesão é muito triste, muito difícil e a gente até... Momentos realmente que a gente sente pelo atleta, porque quando chega um caso desse, porque o momento, a recuperação é incerta, a gente é ser humano, então você não sabe quanto tempo vai durar. Muitas vezes os clubes, no momento de lesão, eles não amparam o jogador, eles deixam o jogador, olha, desculpa, eu tenho que trazer outro. Infelizmente, assim, são inúmeros os casos que o dirigente chama o jogador e diz, olha, você se machucou e eu preciso trazer outro para o seu lugar, obrigado, eu queria te ajudar, mas eu não tenho recurso. Mas pode fazer isso no contrato? Como é que é? Eu sei que não pode, a teoria diz que não, mas assim, o bom senso diz que não, mas no contrato, tem isso? Eu nunca vi, eu estou fazendo uma pergunta... Não, sua pergunta é ótima. Assim, não, no sentido, tem no contrato, tipo, lesão, vou mandar embora. Não sou obrigado a pagar. Quando você tem o contrato de trabalho, digamos que automaticamente aquilo está dentro daquela contratação, porque isso é uma obrigação decorrente do vínculo de trabalho, da carteira assinada, da carteira de trabalho assinada. Sim, sim, perfeito. Muitas vezes, quando você não tem essa carteira assinada, o clube diz, não, mas a gente não tem no contrato, você não tem carteira assinada, e aí o atleta se vê obrigado a buscar a justiça. Só que veja, daí é complicado, porque o atleta, de novo, ele precisa se curar rápido, às vezes ele tem uma lesão. Hoje, se ele não fizer a cirurgia amanhã, a lesão vai sedimentar e vai ser pior para o retorno dele. Então, ele precisa, é realmente o momento que ele mais precisa, não é força de expressão. Então, a ausência de contrato ou do clube que seja responsável com os seus funcionários, com os seus empregados, é um sofrimento imenso, perde dinheiro, e muitas vezes não consegue até retornar. Algumas carreiras, infelizmente, acabam no momento de lesão. E, aliás, eu sempre digo aos atletas, a todos os atletas, os atletas de todas as idades, mas especialmente os mais jovens, quando tiverem a oportunidade de jogar num clube ou receberem um convite para jogar num determinado clube, que pesquisem o histórico desse clube. Isso é muito importante. É claro que, algumas vezes, o atleta não tem escolha, porque ele não tem muitos convites. Claro, porque é o time que, é óbvio, é o único time, beleza. Então, ok. Mas, às vezes, você tem dois ou três clubes interessados no seu trabalho, pesquise sobre o clube. Ah, mas aqui ele vai me pagar, vou dar um exemplo hipotético, vai me pagar mil reais a mais. Poxa, mas esse clube que vai te pagar um pouquinho menos, ele anota a sua carteira. Você perguntou para os atletas que passaram por lá e sempre foram bem cuidados, num momento difícil, porque num momento fácil, quando você é artilheiro, cestinha, maior pontuadora, está tudo ótimo. Mas num momento difícil, ele me amparou, cuidou de mim. Então, isso é muito importante. E hoje é fácil ter informação, não só com os outros, mas a própria imprensa. E isso é um ponto muito relevante. Se posso deixar uma sugestão, essa é uma delas. E uma das coisas que a gente vê, Fih, é que hoje, principalmente, a maioria dos contratos de atletas, os que têm contratos um pouco maiores, ou até relativamente médios, mas por uma questão de custo, enfim, os contratos, eles são mistos. Uma parte em carteira de trabalho, outra parte em imagem. Inclusive, é legal isso, pelo ponto de vista jurídico. Mas aí o que acontece, muitas vezes, além de acontecer casos que um cara machuca, o cara manda embora, ou corta uma parte do salário. Muitas vezes o cara fala, ah, tá bom, a parte da carteira de trabalho eu vou te pagar, mas a parte da imagem eu não pago. Acontece isso também com certa frequência, né? Sim, acontece com certa frequência. Embora a legislação permita, sim, essa divisão, na verdade, a legislação permite que o clube pague até 40% do total como direito de imagem. Não são todos os casos, todos os atletas que têm esse direito de imagem efetivamente, e na minoria dos casos que esse direito ou esse pagamento de imagem é realmente debatido entre atleta e clube. Normalmente o clube tem uma forma de fazer a contratação, de divisão percentual desses pagamentos, e assim é feito e ponto. Normalmente é assim que funciona, de novo, com exceção dos pouquíssimos atletas que realmente tem muito, tem um valor agregado internacionalmente reconhecido e por aí vai. Aí eu quero fazer uma pergunta de, por exemplo, a gente está falando, quando vocês começam a falar de contrato e não sei o quê, automaticamente a pessoa já pensa no adulto, sei lá, o cara já tem lá seus quase 30, ou sei lá, 20, tanto, mas eu quero falar dos menores de idade, né? Tipo, 16 anos acontece, né? Tipo, 16, 17, que já joga adulto, não sei o quê. É para quem 16 que pode ter contrato? Sim, o contrato de trabalho é para quem 16 anos. Então, aí é a minha pergunta, o que que, porque são os pais, né? O que que os pais têm que prestar atenção? É óbvio que pegou o contrato, entrega na mão de um advogado especializado, não é qualquer advogado, tipo, tudo bem, é qualquer advogado, estou fazendo uma pergunta, eu sei que tem criminal, eu sei que tem trabalhista, mas assim, o ideal seria uma pessoa especializada em direito esportivo, correto? Exatamente, esse é um momento muito delicado, Gabi. Um momento muito delicado, porque é um momento que aquele jovem atleta, ele está ali, sendo apresentado para a modalidade, ele está na transição do que é uma brincadeira no clube com os amigos, para uma profissão. Então, a partir dos 14 anos, ele já pode assinar um contrato de formação. Você tinha no Pinheiros? Não, imagina. É, nos 90. Desculpa, desculpa. Quando nós chegamos aqui, era tudo mato. E, aliás, na verdade, a lei Pelé é de 98, então essa legislação que a gente trata, o Gui chegou, acho que um pouquinho antes. Só um pouquinho. Um pouquinho mesmo. É, podemos falar sobre a lei Pelé, o que é. Mas, então assim, a partir dos 14 anos, o atleta pode assinar um contrato de formação, e o contrato de formação, ele tem as multas previstas na lei, são muito altas. Então, quando um atleta vai assinar um contrato de formação, ele precisa ter a consciência, no mínimo, do que aquilo significa e das amarras que aquilo traz para a carreira dele. A partir dos 16 anos, ele pode assinar um contrato de trabalho, que se chama Contrato Especial de Trabalho Desportivo. E, nesse meio tempo, muito provavelmente, se ele está sendo procurado para assinar um contrato de formação e um contrato de trabalho, provavelmente ele já foi procurado por algum agente interessado em dirigir a carreira desse atleta. A gente vai falar sobre o agente já, já. Eu estou tentando passar um pouquinho para frente esse assunto. Que legal. Mas, aí, é uma questão, tipo, e escola? Como é que é? Tipo, ele tem que ir para a escola? Ou é fazendo perguntas? Não, está certo. Tipo, assina o contrato. O time tem que ter a responsabilidade que ele vá para a escola ou não? Tipo, não tem nada a ver com o que eu estou falando. Tem, sim. Aliás, a pergunta, de novo, é excelente, porque a gente tem que saber que quando os atletas têm 14, 15, 16 anos, são adolescentes que podem ou não se tornar atletas profissionais. Mas, tornando-se ou não atletas profissionais, a carreira vai acabar. Vai, eles vão voltar para o mundo fora do esporte. Então, estudar, ter, enfim, pelo menos o ensino ali até o terceiro, agora mudou de nome, né? O terceiro colegial, o terceiro ano. Eles precisam buscar esse estudo e o clube, sim. Especialmente no contrato de formação, é obrigado pela lei a harmonizar o tempo de treinamento com o tempo de escola e exigir frequência. Então, o clube é obrigado a fazer isso. E se o clube contrata um jogador e ele não permite que o jogador estude ou não cobre, certamente as autoridades públicas vão cobrar esse clube e com toda razão. Entendi. Aí, por exemplo, você joga... Então, quem é juvenil, está num clube, não precisa ter contrato? Ou precisa? Não precisa. Eu acho que a necessidade ou não, aí depende, né? O ideal, eu acho que é ter, principalmente para a proteção do atleta e para a proteção do clube também. O pessoal acha que é para a proteção do atleta, mas o clube, isso é uma coisa... Nossa, é verdade. Eu, como clube, eu fiz na hora. E isso é uma coisa que a gente discutia tanto nas nossas conversas. Além da proteção jurídica, legal, que o clube precisa ter, como negócio, o jogador é um ativo do clube, ainda mais esses contratos de formação que o Felipe falou. Tá, tudo bem, vamos falar do basquete. Vamos supor, você forma um jogador e ele vai para a NBA. Poxa, a NBA tem lá valores determinados que eles podem pagar por uma restação de contrato. Cara, é uma maneira de você financiar as novas gerações, esse contrato de formação. Ou seja, muitos clubes deixam dinheiro na mesa, pelo simples fato... Às vezes tem um contrato, mas não tem um contrato de formação, que vai, que a legislação brasileira permite que você tenha essa compensação financeira quando você forma um jogador. Quer dizer, para mim, vira burrice, né? O clube não se proteger através de um contrato. Qual a besteira que eu falei aqui? Pelo amor de Deus, me fala que eu fico doido com esse assunto, eu fico doido. Não, você está perfeito, a sua colocação é perfeita. A gente acaba, até pela minha atividade, você ter sido atleta, a gente acaba falando muito sobre a ótica do atleta. Mas os clubes também têm uma proteção que vem da celebração desses contratos. Ou, em outras palavras, se o clube assina o contrato, ele também se dá bem nisso. E das questões, até, disso que você falou, de ter algum controle sobre o jogador. Aliás, eles conseguem ter muito controle quando eles assinam o contrato. Mas, além da questão financeira de alguma receita que pode chegar por esse atleta, também do dia a dia, dos outros clubes, do jogador, de investir no jogador, o jogador trocar de clube. E mais, você faz um orçamento para uma temporada e você coloca ali que você vai gastar um milhão, vou dar um exemplo. E aí, esse um milhão não conta com décimo terceiro, férias, fundo de garantia, NSS, que são os direitos do contrato de trabalho. O que acontece? Daqui a pouco isso vira uma reclamação trabalhista, por exemplo, aquele um milhão vira três milhões. Então, como que você consegue conceber um negócio, fazer um planejamento de um negócio, porque clube é negócio, alguém tem dúvida? Exato. Como alguém pode conceber um planejamento de um negócio sem essas questões jurídicas envolvidas? E digo, mas, poxa, não está certo isso, sou contra a legislação desportiva, trabalhista? Tudo bem. Então, isso é uma questão que vai se discutir lá em Brasília, no Congresso Nacional. Exato. Mas o sistema que a gente tem de lei e de jurisprudência, ou seja, as decisões dos nossos tribunais, elas impactam de como você vai estruturar o seu negócio. E você precisa considerar isso na hora de fazer planilha de custo. E um outro ponto ainda que eu acho muito interessante é que você pega, não só no basquete, mas no feminino, masculino, mas em todas as modalidades, você tem alguns clubes que fazem tudo direitinho, que pagam como a lei manda, e você tem nessa mesma competição um clube que não faz nada direito. Então, no imediatismo, esse clube que gasta menos porque ele não paga, digamos, os reflexos, o décimo terceiro, as férias e esses outros custos, ele acaba contratando o jogador por um salário aparentemente maior e isso acaba desequilibrando a própria competição, a competitividade desse campeonato. Então, o que eu fico pensando ainda é que como um clube que disputa uma competição e faz tudo certo admite que um outro que faça errado participe da mesma competição. Essa era a minha revolta. Ah, você chegou no ponto que eu queria. Mas antes... Não, espera aí, antes do half time aí. Espera aí que eu só vou fazer uma observação aqui. Porque eu ficava doido com isso. E aí, os clubes que fazem tudo direito, eles ficavam, ah, não, tá bom, porque senão vai acabar o outro. Não! Não! Não vai acabar o quê? Senão, o clube que faz tudo direito, ele ficava sentando na mesa com o cara que não faz direito e o cara, não, mas olha só, se eu não fizer assim, o meu clube acaba. Então, acaba. O meu time acaba. Então, acaba, pra não fazer direito, porque senão é uma desvantagem muito grande. Porque a técnica fica nivelando por baixo, não pode, cara, tem que nivelar por cima. Não, e aí o cara que faz direito, ele é prejudicado. Exato, então, nivelando por baixo, é isso que eu tô falando. Sabe, e eu ficava, gente, vocês não vão falar nada, não? Aí eu fico, né? Mas tá bom, desculpe. Haptime, galera, vamos agora. Eu lembro tudo esse em Haptime. Vou tomar um pau de novo, hein? Não aceito. Já viu. Tô nervosa. Ai, ai, ai. Olha só. Poxa, vida, agora é um momento difícil, hein? Até agora eu tava tranquilo. Agora a gente vai fingir que o seu programa tá... Estamos falando de coisas sérias. Obrigado, é. É pra ele dar uma relaxada. Aí você falou, porque basquete não é sério? O que é que você falou? Eu falei, hoje é um programa sério. Você falou, ué, porque basquete... É, é, é tão sério que a gente traz... Cadê a caneta? Tá a caneta, tá aqui. Peraí, a caneta tava aqui também. Desculpe, uma caneta pra você. Não dá conta. Ai, ai, ai. Vocês estão preparados? Puxa vida. Olha, hoje... Nossa, meu Deus. A gente vai fazer um jogo de palavras... O quê? Com o cara que trabalha escrevendo. Escrevendo. Poxa, não aumenta a minha responsabilidade. Não, pelo amor de Deus. Aqui a gente põe impressão em todo mundo, só porque a gente é ruim. Mudamos os temas. Mudamos os temas? Tem objeto, Guilherme! Meu Deus! Filmes e séries mudou! Produção! Tem que ter um resumo! Tem comida! Tem parte do... Gente, mudou, hein? Acho que agora vai... Foi justo hoje mudar? Justo hoje, porque você já veio... É, eu tava assistindo ali, já sabia até a sequência. Ah, então você já sabe o que se trata. É pra não ser... Porque a gente não quer ser processado, né? Olha, não pode mudar as regras, assim, no meio do programa. Cadê o contrato que eu não vi? Vai! Bom, vamos lá! Pode falar! Tô aqui, tô pronto! Tá pronto, filho? Vamos lá! Ó, ó! Letra ó! Ai, gente! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Nossa, eu tô voando! Ah! Ai, gente! É... O... 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 O que é de alguém? Stop! Ah! Que desgraça! Gente, vamos lá! Então começa com ele, né? Vamos lá! Vai lá, bonito! Cidade ou estado ou país? Olinda! Ah, bonito! Ah! Oswaldo Cruz! Oslo! Olha! São 10 pontos? São 10, são 10! Olha, o cara esquece, sabe das regras! Órgão! Ah, a Gabriela, tá ridículo! Óculos! Por que é ridículo? Óculos! Yes, 10! Ah! Ah! É 5, meu, peraí! 5, 5! É 5 e 5! Ó lá! Não, tem que seguir as regras! Jogador ou jogadora? Oscar Schmidt! Oscar Schmidt, sim! Otto Porter Jr! Nossa! Comida, ovo, todo mundo, porque a gente não conseguiu cérebro! Parte do corpo! Olho! Olho! Ouvido! Tem isso também, né? O que eu não consegui? Com o time! Orlando Médio! Ah, não! Tá certíssimo! A gente tá bravo! Que susto! A gente tá bravo porque a gente não lembrou! Vai! Série e filme! Ozzy! The O.A. 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 Vale! O Mágico de Oz! Gente, é verdade! Esse, eu confesso que esse foi um pouco de chute! 10, 20, 40, 45! 10, 20, 30, 40, 45! Ah, gente! Tô chateada! 30, 50, 50! 50! Quanto eu sei? 50! Agora desempate! Agora que eu vou ganhar! Tá nervoso porque, assim, saiu a letra e começou a escrever! Eu falei, o que que é isso? Nossa! O país, o estado do país, eu fico tensa na primeira! Quer dizer! Vai! Tô porão! Tô prontíssima! Jota! 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 Eu acho que é um bichinho Por aí E aí Peraí! Ah! Ah, sério! De novo! Tá difícil! Ai, meu Deus! Viu no série? Para, Guilherme! Olha pra mim! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Meu Deus! Peraí, peraí! Tá, vou colocar aqui! Tá todo mundo atrasando! Meu Deus do céu! Time pra mim acabou, galera! Sério, eu não curti time! Tem que ter time aí! Tem que ter time aí! Tem que ter time aí! Tá difícil! Tem que ter time aí! 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 Jundiaí! Joanópolis! Ainda parte da Grande Campinas! Objeto! Janela! Jeep! 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 Jeep é um objeto! Jeep é carro! Jeep é automóvel! Produção! Você tá comigo ou não? Jeep é automóvel! Pega... Pega um... Pega um Jeep pra mim! Pra eu arrumar a janela! Seu amor de Deus zero, Guilherme! Qual o teu? É... Não! Nesse que eu falei! Falei 15, né? Quando ninguém acerta aí! Vai! Joel ou Embiidi? Eu coloquei o Júnior! Jean! Jujuba! 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 Jujuba é porcaria! Não é comida, hein? Jaca! Jabuticaba! Tá valendo! Tá valendo! Joelho, né? Joelho! Tem alguma coisa? Joanete! Podia ou não? Timmy! Juventus! Eu coloquei Jazz! Juta Jazz! Vale? Não! Eu acho que vale! Porque vai valer o nome do meu filme! Não vai valer! Vale! Vale! Jazz! 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 Eu coloquei Gi Paraná! Eu acho que é um time de futebol que joga a Copa do Brasil! Pior que é! Sim! Que eles estão ali! Que eles são bons! É! Jogos Mortais! Desgraça! Tenho aí? Eu coloquei meu nome e não é Johnny! Johnny! Não! O filme não sabe! Você colocou? Não! Que isso foi! 30! 40! 10! 20! 30! 40! 50! 65! Nossa Senhora! 45! Parabéns! Obrigado gente! Gostaria de agradecer aqui a todos! A família! Tá! Bom! Agora já demos risada! Agora já! Vamos voltar ao assunto sério! Ahaha! Agora vamos falar de um assunto sério! Aliás, posso só? Pode! Por favor! Pode tudo aqui! Obrigado! A gente falou sobre maternidade e eu queria aqui contar um fato e também fazer um agradecimento! Se vocês me permitem! A Médic Paula! Ai! É verdade! Tinha que falar disso! Quem? Quem? A Médic Paula! Nossa Senhora! Aliás, Médic Paula! Olha aqui na linha da verdade! Estamos esperando você aqui! Não tenho roupa! Não vou conseguir! Não vou conseguir! Não! É fantástica! E a Médic Paula! Aliás, é sobre ela! Mas deixa eu fazer um breve entroito! Nessa questão sobre atletas e maternidade, eu acho que a gente tem que debater, discutir, mas dentro do que tiver nosso alcance, também fazer algo para tentar mudar e melhorar o sistema. E nessas minhas reflexões, um dia eu estou ali vendo, ou me lembro que a Médic Paula faz parte da comissão de atletas da FIBA. Tem uma comissão de atletas que inclusive é presidida, talvez ainda seja, mas era presidida há um ano atrás pelo Novitsky, o alemão. E eu liguei para a Paula dizendo, Paula, olha, a FIFA que cuida do futebol, mudou as regras internas, os regulamentos, para trazer artigos relativos à proteção à maternidade. Por que não fazer isso na FIBA? Não é sem tempo da FIBA também fazer um ajuste nos seus regulamentos. E eu falei para ela, bom, já que você está na comissão de atletas, por que não você submeter essa proposta aos demais, para que saia dessa comissão uma sugestão à FIBA, a FIBA que cuida do basquete no mundo, para que a FIBA mude também os regulamentos e cuide da maternidade expressamente nos seus artigos. E ela prontamente, ela não hesitou, eu conheço a Paula, mas nós nem temos essa proximidade, mas ela não hesitou em dizer, olha, me mande o texto que eu vou propor ali na comissão, vou apresentar e propor à comissão de atletas que a FIBA cuide disso. Então, eu queria agradecer a gentileza dela de imediatamente, sem hesitar, pedir para que eu redisse algo, um texto solicitando esse ajuste e assim o fiz. Mandei para a Paula, ela apresentou na comissão, infelizmente ainda não houve resposta, a comissão ainda não deu um retorno sobre esse pedido, mas eu acho que é o que estava ao alcance de poder fazer, e a Paula foi fantástica, e ela está lá ainda na comissão, se eu também não estiver enganado, e tenho certeza, e ela conta, que ela luta e questiona e pede para ter um retorno sobre isso, e espero que eles tenham essa sensibilidade e façam algo para trazer esses ajustes. demais, né? Meu Deus! Obrigada! Visto que a gente está no assunto ainda, e a gente estava falando fora do ar aqui, eu queria que você explicasse para a gente como é que é o entendimento um pouco cultural da Lei Pelé. A gente falou um pouquinho dela aqui, na questão do que é reconhecido como esporte profissional. A gente estava falando um pouquinho antes fora do ar, e eu achei super interessante, queria que você falasse um pouquinho para a gente. Excelente, excelente! Quando a gente ouve esse nome Lei Pelé, evidentemente que num país ainda, ou num mundo futebolizado, ainda mais Lei Pelé, a gente pensa que seja uma legislação aplicável ao futebol. Porque existe nesse senso comum a ideia de que somente o futebol é profissional. Mas a Lei Pelé, embora ela seja sim futebolizada, e o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que os artigos dela são feitos pensando no futebol, aliás pensando no principal jogador do clube do clube mais rico do mundo, na verdade. Essa é a minha humilde percepção sobre a Lei Pelé. Mas ela se aplica a todos os esportes. E não existe na Lei Pelé nenhum dispositivo que diz, olha, o futebol é profissional e as outras modalidades não. Eu ouço até as pessoas falarem muito que as outras modalidades são amadoras. Esse conceito de amador não existe na legislação desde os anos 90. Então não podemos jamais dizer que determinada modalidade é profissional ou amadora ou profissional ou não profissional. Existem pessoas que vão praticar o futebol de modo profissional. Existem pessoas que vão praticar o basquete, o vôlei de modo profissional. Como existem pessoas que vão praticar de modo não profissional. Então a distinção é essa. É como você pratica a modalidade. Você até esses dias era um jogador profissional. Hoje você joga basquete como um não profissional. Então, repito, não é a modalidade que é profissional ou não. A forma pela qual a pessoa pratica. E a Lei Pelé, repito, isso é muito importante, ela se aplica a todos os esportes, embora seja futebolizado. E, aliás, até esses dias houve uma polêmica. Ela está na pauta, a questão dos esportes eletrônicos. A Lei Pelé se aplica também aos esportes eletrônicos. Inclusive existem livros, bons livros sobre o assunto, justamente fazendo essa relação da aplicabilidade da Lei Pelé aos esportes eletrônicos, como em todas as modalidades. É interessante esse negócio dos jogos eletrônicos, porque a ministra falou, deu a opinião dela. Mas eu entendi ele como opinião. Depois, é óbvio, e cada um tem o direito de ter sua opinião, mas, depois, a gente tem que ser um estudo muito mais profundo do que simplesmente a opinião das pessoas. Exato. Se é um esporte ou não. Então, eu acho que é... Aliás, em tudo, né, Fih? A gente precisa sempre ser embasado em estudos. Um dos pontos que eu acho interessante, que também era uma legislação voltada só para o futebol, e agora ela está mudando, era a questão do ex-jogador poder virar técnico ou não. No futebol, aliás, para todas as modalidades, existia a exigência do diploma de Educação Física, menos o futebol. Então, o futebol não tinha essa exigência, tinha que passar por um curso da CBF, enfim. E agora isso está caindo por terra. Então, isso é uma boa notícia para os ex-jogadores, principalmente, porque é aquilo que a gente sempre discutiu. Na verdade, quando você faz esse tipo de... Você cria esse tipo de situação em que o cara que conviveu 20, 25 anos, às vezes, jogando em determinada modalidade, ele não pode trabalhar com aquela modalidade, você simplesmente está jogando know-how fora. Ah, mas não tem que estudar? Não, não é isso. Eu acho que tem que ser uma coisa direcionada. Você não permitir... E isso é uma coisa que veio do futebol. O futebol, quer dizer, como no futebol não precisava, não tinha essa exigência, ocorreu uma jurisprudência. Não foi isso? Sim, sim. A legislação que existe sobre a necessidade de inscrição no CREF, ela era aplicada de uma maneira pelo próprio CREF, no dia a dia, então, impedindo que as pessoas não inscritas no CREF fossem técnicos, por exemplo, mas as decisões judiciais já mostraram que essa não é a melhor interpretação e que, mesmo sem o diploma de educação física ou sem a inscrição no CREF, que, como você bem disse, claro que é importante, mas tem várias coisas que são importantes também. Então, os atletas, aqueles que jogaram, enfim, ou quem tiver aptidão, pode sim buscar, pode exercer a profissão. E acho que um bom exemplo, para ficar aqui dentro do basquete, o Thiago e o Leandrinho, como você disse, a própria NBA falou assim, olha, vocês não podem sair. Agora o Anderson, né? Que é o Anderson também, não como técnico, mas ele volta. Então, assim, como você vai perder pessoas que têm tanto conhecimento do jogo e do mercado? A gente tem que sempre lembrar. É, exato. A gente está falando de negócio de mercado, de atividade econômica. Como que você vai trazer essas pessoas que têm que estar próximas do esporte? Elas não podem ser despejadas assim, senão é um investimento do próprio sistema que vai para o ralo. Então, é muito importante a gente refletir. É bom você trazer esse assunto, para também, como a questão da maternidade tem que ser debatido e discutido. A gente precisa aproveitar aquilo que foi produzido. Pessoas como você e tantos outros atletas que viveram tanto, conhecem tanto e têm tanto a agregar e ajudar. Todas as pessoas são bem-vindas, mas vocês principalmente pertencem a isso e não podem sair disso. São talentos que, às vezes, são melhores fora de classe, assim, como técnico, como supervisor, às vezes que jogou também, jogou super bem, às vezes é isso, é uma continuidade de carreira que você falou, é um talento que está indo embora. Mas eu queria voltar ao que a gente falou sobre os agentes, porque eu acho que é muito importante isso. Você falou, a gente estava falando sobre os adolescentes, a gente estava falando que, muito provavelmente, se ele já tem contrato, alguém já está com ele, um agente. E aí eu queria também discutir sobre a importância do agente, o lado bom e o lado ruim, o que o atleta tem que prestar atenção, porque eu sei que é o sonho de você, pô, você sabe, você jogou, era o seu sonho jogar basquete, você conseguir jogar basquete profissionalmente, em times. Então, assim, tem o perigo também do que o agente está falando para você, porque é toda uma construção de uma carreira, vem desde a família, do clube, e passa também pelo agente. Não, vai, vai! Certo! Tema da redação, vai! O agente, você sabe que o agente muitas vezes é visto, especialmente por alguns clubes ou alguns dirigentes, como uma figura indesejada. Mas eu diria, para a gente ser pragmático, para a gente ser prático, ele faz parte do mercado, faz parte, não dá para negar a sua existência. Então, não é melhor a gente lidar com isso? Exato! Entender e discutir o assunto, como vocês estão aqui propondo. Então, veja, quando um jovem começa a despontar, começa a destacar, quando o esporte deixa de ser brincadeira para eventualmente virar um, ou ser um caminho de uma profissão, certamente vai ter um agente que vai querer representar esse jogador. E esse é um momento crucial, porque é o momento que ele menos sabe do mercado daquele esporte, ele não tem conhecimento e, de repente, um monte de oportunidade vai se abrir para ele. Então, quando você vai, quando um jogador, um jovem atleta é abordado por um agente, claro, com o suporte da família, é importante ouvir, buscar informação sobre aquele agente. Nós estamos na era da informação. Quem que ele agencia? Quem que ele agencia? Quem que ele agencia? Por exemplo, você, com toda a sua história, se um atleta te mandar uma, vou te arrumar trabalho agora, hein? Mas se um atleta te perguntar um dia, Guilherme, poxa, o que você sugere esse agenciamento, um determinado agente, o que você acha? Muito provavelmente, você vai ajudar. Sim. E eu diria que quase todas as informações do mundo são gratuitas. Basta a gente procurar e perguntar. Então, procurem, perguntem. A internet oferece histórico das pessoas. A gente acha até o CPF, a RG do pessoal aí na internet. Então, busque a informação sobre esse agente. Tem o site oficial da FIBA que fala dos agentes que são cadastrados. Então, é muito importante ter informação. E tem um ponto que eu acho também muito importante, e eu diria assim, para os jogadores. Desconfie do agente que te aborda e diz assim, olha, você é um jogador de NBA. Será que é mesmo? Será que você não é muito novo para alguém fazer um prognóstico dele? Então, assim, o agente não deve... O atleta tem que estar preparado para ouvir muitas vezes o que ele não quer. Sim. Ele tem que estar preparado. E a família tem que... Eu sei que não é fácil, porque família, amor, o carinho, o cuidado e o sonho. Sim. Mas tem que saber que isso é uma carreira, é um trabalho, é um planejamento. Tem algumas questões objetivas. Então, você precisa... É muito importante você entender quem é esse atleta, quais são as características dele, qual é a possível inserção dele no mercado. Às vezes, ele não é um jogador de NBA, mas ele pode ter uma carreira brilhante na Europa ou no Brasil, né? Então, existem algumas possibilidades e ter essa conversa, perguntar para a gente, olha, o que você pensa da minha carreira? Onde você acha que eu posso jogar? O que você acha que eu posso melhorar? Onde eu tenho que me desenvolver? O que eu tenho que conhecer? Onde eu posso estudar? O atleta precisa estudar. Exato. Não só estudar Geografia e História na escola, mas precisa estudar o jogo, entender o mercado. Isso é muito importante. Óbvio que você não vai pegar um menino de 14 anos e colocar toda essa carga. Sim. Mas é uma questão paulatina de você compartilhar informações para poder pavimentar esse caminho. E isso que você falou, Fih, eu acho que o principal erro dos agentes, que eu entendo que, né, é lógico que o agente tem um pouco, ele é um vendedor ali, né, então ele tem que falar um pouco o que o atleta quer ouvir também para ele manter. Mas, e com medo de perder esse atleta, ele não vai falar, às vezes, o que o atleta precisa ouvir. Mas é extremamente importante. É uma coisa que o agente, ele vai construir essa relação ao longo dos anos, ele vai poder ter uma relação mais duradoura, falando a verdade. Porque uma hora o cara vai se dar conta, vai falar, ah, eu acho, eu acho, hein, o cara tá jogando na segunda divisão, sei lá onde, acho que eu não sou jogador de NBA. E o meu agente falou que eu sou. Uma hora isso vai aparecer, não tem jeito. E aí o cara vai perceber, pô, o cara mentiu pra mim. Aí a chance dessa relação acabar, ela é grande. Além dessas coisas, qual outros pontos que o atleta tem que estar atento na escolha de um agente? O agenciamento, ele pressupõe a essência de um contrato entre o atleta e o agente. É importante saber como vai ser assinado esse contrato. Às vezes, um atleta mais jovem, ele assina um contrato de vários anos com esse agente que ele mal conhece. Então, é importante também pensar no prazo dos contratos, entender a comissão, sobre quais valores a comissão vai ser paga, o percentual vai incidir sobre salário, sobre direito de imagem, e se a gente captar um patrocínio esportivo de uma marca de material esportivo. Isso é muito relevante, é importante entender essa questão jurídica, porque daqui a pouco o atleta quer mudar de agente, ou tem algum problema de pagamento, é obviamente com o contrato que vai regular essa situação. E é muito importante também que os agentes sejam sempre muito transparentes com seus atletas, em relação às propostas de trabalho. Porque muitas vezes, algum dirigente liga para sondar um atleta, liga direto para um agente para sondar um atleta. Eu acho que é muito importante colocar isso para o jogador, olha, três clubes te procuraram, esse aqui paga um pouquinho mais, mas você não vai jogar. Esse aqui paga um pouquinho menos, mas você vai ter mais tempo de quadra, e você tem potencial para ter um contrato melhor ali adiante. Então esse planejamento, pensando médio e longo prazo, é muito importante. Então essa primeira conversa para entender esse ponto, entender como funciona a relação, isso vai pagar dividendo a médio e longo prazo. Não tenho dúvida nenhuma. Para as duas partes, o agente também vai construir a sua credibilidade. Eventualmente ele vai perder algum atleta, algum negócio, porque ele falou aquilo que o atleta não queria ouvir. Mas no médio e longo prazo, isso vai construir uma carreira de credibilidade para ele captar mais clientes e poder operar no mercado. Não, eu acho que também ele é uma ponte, porque assim, da questão com o time e o atleta. Eu lembro que era muito isso às vezes que aconteceu com você. Às vezes são coisas que você não precisa lidar. Porque daí o atleta se preocupa em treinar, em descansar, e não ficar se preocupando com coisinhas pequenas que é o trabalho do agente. E que vai desgastar, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, não, ele só precisa me arranjar um time. Sim, também. Mas não, porque ele precisa também tratar ao longo do contrato de pequenas coisas, exatamente. Para você se sentir seguro, para você performar do seu melhor. às vezes tem casos do jogador, chega em um... Várias histórias, ainda não, mas assim, chegou num país frio, o atleta fala, não tô dando conta, não gosta da comida, não sei o quê. Sabe umas coisas tipo, a minha mulher, como é que ela chega? Minha mulher tá grávida, ela precisa parir, hospital, eu não falo a língua, como é que é? É o agente que tem que também ter esse trame, não pode abandonar o jogador ali, porque assim, cai tudo, cai a produção, cai o basquete, enfim. Importante também ter esse entendimento. É, um bom exemplo disso que você tá falando, assim, claríssimo, vamos supor que o clube atrasou o salário, infelizmente isso acontece, vocês sabem. O clube atrasou o salário e aí, vamos supor que o jogador vai discutir isso com o presidente do clube, com o diretor e com o técnico. E é uma reunião chata, desagradável, que o agente cobra o salário que tá atrasado e eventualmente o técnico, o dirigente fala alguma coisa que desagrada o atleta e o atleta sai dessa reunião e vai pra quadra treinar. Ele vai... Com o técnico que ele acabou de ouvir uma coisa que ele não queria. Vai... Acabou. Não dá. A relação desgasta demais, ele vai treinar bravo com o técnico que tá orientando o treino. Então, isso é uma das funções do agente. A gente vai fazer essa cobrança, fazer esse filtro, cada um vai cuidar de uma coisa pra que o atleta possa desenvolver naquele curto espaço de carreira que ele tem, que são poucos anos, e os privilegiados que não se machucam, enfim, conseguem ficar um pouquinho mais. Mas ele precisa tirar tudo dali, tudo que ele puder. E, por isso, ele precisa se preocupar só com isso, com o descanso, com a alimentação, com o bem-estar. Exato. Temos tempo de uma última pergunta? Tem. Aí acabou depois. Ah, então tá bom. Eu deixo. Não, é sobre esse mesmo assunto. Você já pegou muitos casos. Qual é a pior coisa que um agente pode fazer pra um jogador? Eu acho que não dar a oportunidade do atleta fazer as suas escolhas. Isso vai em linha com a minha última resposta. O agente precisa receber as propostas todas e colocar todas essas propostas pro jogador. porque o jogador, no fim dos dias, é que vai decidir o atleta, o agente, desculpem, ele presta serviço ao jogador. Então, ele precisa mostrar pro jogador tudo que existe de possibilidade pra que o atleta possa escolher. Pode até ser que o agente tenha alguma preferência, que ele oriente de uma maneira, mas a escolha é do atleta. O atleta tem que estar feliz, ele tem que decidir e ele tem que fazer as escolhas da carreira dele. No fim das contas, é o negócio dele. Ele mesmo é o próprio negócio. Exato, exato. Ele precisa fazer as suas escolhas. Eu acho que esse é um ponto realmente que, às vezes, acontece, mas isso não poderia acontecer, essa transparência. Por isso, de novo, é uma relação pessoal do atleta com o agente. Então, é muito importante fazer uma boa escolha. Se não, entre em contato aí. Vamos pros 24 segundos. Mas é o segundo esporte nessa entrevista. Teve o stop e agora isso é outro esporte. Mas aqui a gente fica querido. É, aqui. A carreira... Bom, você já viu, você já se conhece, mas você que está assistindo pela primeira vez, chama 24 segundos. São cinco perguntas. Você tem 24 segundos pra responder. Não, na verdade, cada pergunta é 24 segundos. É... Tá pronto? Estamos prontos? Nunca e sempre. Não, então tá bom. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Qual é o jogador com mais títulos da NBA? Will Chamberlain. Não. Foi o que rivalizou com ele. Bill Russell. Bill Russell do Boston Celtics. É, essa foi difícil. Mas o Guilherme não ia acertar essa. Eu não acho que ia acertar. Vai, Guilherme. Vai lá, Guilherme. É chato. Ai, meu Deus do céu. Lakers e Celtics se enfrentaram em quantas finais? Chute puro. Seis. Bateu... Bateu perto. Doze. Doze. O dobro. Só o dobro. Só o dobro. Só o dobro. Tá ótimo. Terceira pergunta. Russell Westbrook. Foi escolha... Foi qual escolha em seu draft? Nossa senhora. Quarto. Jura? Ele tá emocionado. Pô, foi embora já. Tá bom. Obrigada, galera. Um beijo pra vocês. Nossa, chute... Era um chute, eu pensei de 1 a 30. Chutei o 4. Olha que bom. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo. Pergunta número 4. Quem é o maior pontuador da história do Boston Celtics? Puxa, é tão óbvio, tão óbvio que eu vou errar. Larry Bird. Não, não é. Mas também, gente, a produção tá de zoeira. Essa é muito difícil. Essa é muito difícil. A produção tá de zoeira. John Havlicek. Anos 17. Com todo respeito a ele, eu não sabia da existência. É, eu sei. Mas assim, eu soube há pouco tempo. Isso me conforta um pouco. É. Quinta e última pergunta. Quem selecionou o Kobe Bryant no draft de 1996? Puxa vida. Vai ser outro chute. Charlotte Hornets. Ah, não é possível! Cara! Foi chute mesmo? Juro! Peraí, peraí. Só um pouquinho. Só um pouquinho, gente. Anota os números da cena aí, vai. Poxa, total chute. Todos os chutes. Eu falei, mano, ele vai meter o Charlotte. Eu achei que ele fosse... Acertou. Caramba! Quantos pontos, produção? 20 pontos. Tô bem de chute, hein? Você tá ótimo. Mas eu vou te falar. É difícil. Produção pegou pesado. Nossa senhora! Olha, eu não acertaria 3 dessas. Um dia a gente pode fazer com a gente, né, produção? Só dar uma risadinha. Deviam dar um desconto, que eu não sou do direito, né? É, mas é basqueteiro, gente. Quem não é basqueteiro aqui? Tá? Fih! Nossa, não tenho nem o que te falar. Obrigado pela sua presença, pela aula que você deu aqui. Pra gente, né? Eu acho que serve pra todo mundo aí. Não só pra quem... Pra quem é apaixonado por basquete, mas pra quem é apaixonado por esporte, né? E tem aí... Perspectiva, ou então quer conhecer mais. Foi uma aula que você deu. Obrigado pela sua presença aqui hoje. Nossa, eu que agradeço a oportunidade. Sensacional, fantástico. E, na verdade, eu parabenizo vocês, porque vocês têm um espaço com tanta audiência. Vocês são figuras públicas e vocês colocam esse assunto em pauta, ou esses assuntos em pauta, alguns assuntos polêmicos e controvertidos. Então, parabéns e obrigado. Acho que o esporte agradece essa iniciativa de vocês. Ai, gente, obrigado, Fê, de coração. Foi um choquete pra todos os esportes, eu diria, não só pro basquete. Eu avisei que ia ser um programa pra você anotar, anota, vê de novo, porque foi uma aula aqui, pra você não perder nada. Eu diria também pra você seguir as nossas redes sociais aqui do Canal Chua, as redes sociais nossas, pessoais. A do Felipe, que vai estar aqui, e a da Live Sports. É um prazer inenarrável ter você. Vai voltar, né? Porque eu tô vendo que vai chover de comentários. A gente pode trazer. A gente vem com outras dúvidas. Tem sempre dúvidas. É isso. Muito obrigado. Até o próximo episódio, que eu tenho a sensação que também vai ser sensacional. Não é mesmo? Deixa no gelo. É isso. Muito obrigada. Até quinta-feira. Tchau, gente.